Salve, salve! Você que acompanha o canal do Bicho Paulistano, eu sou o Tomás Diogo, essa coisa maravilhosa aqui é o André Biana, e hoje nós estamos no território dele e da sua alta terra. Aqui é o Day Care do Neto. Isso, também é isso também. O que é que fica para o pessoal que quiser trazer? Na Via de Moraes 1245 no Rampoel. E antes de começar esse vídeo, não esqueça de deixar a sua curtida, se inscrever no canal e apertar esse sininho, senão o YouTube não manda todos os vídeos, tá certo? O que é que a gente veio fazer aqui, além de limpar muito a sua curtida de filhote? A gente veio falar da importância de não deixar seu cachorro sozinho em casa, gastar energia deles. Tem bastante energia. Se você ficar muito tempo fora de casa, não tem tempo de ficar passeando aqui com seu cachorro, é legal você deixar ele em algum lugar, A gente se preocupou de gastar bastante energia deles, treinar eles. Então aqui, o Day Care do Neto... É uma creche, por exemplo assim? É uma creche. É uma creche. Principalmente sempre por curtirativo. Se for um cachorro grande, aí o trabalho é mais focado para... Você pode trazer, por exemplo, cachorros bravos, antisociais, a gente faz o adestramento deles, até eles poderem estar juntos dos outros cachorros bonzinhos. Então assim, qualquer cachorro vem brilho aqui. E esse ele é castrado. Isso é importante, porque não se responsabilizamos, né? Pô, foi muito legal isso que você falou também. Porque aqui tem uma estrutura própria para receber qualquer cachorro, como você disse, né? Olha... E o VT tem até o pé ter aves, né? Então, dá para ter aí a luz do sol natural que o VT quer. Hoje em dia eu falo uma merda. Eu vou ser bem sincero, mas... Sim. Mas dá para abrir e fechar esse cachorro dentro. Então assim, sentir muito frio também. E aqui também eles falam mesmo um cafetinho, porque eles não gostam de estar fechando de viagem. Ah, eu pensei que era para eles fazerem o banheiro deles. Então, acabou virando, eles avisaram o resto. É isso. Bom, então é isso, Decau. Muito legal aqui o VT quer. Para você aí de casa que tem um cachorro, como o Decau disse, basta ele ser castrado que ele vai ser muito bem vindo. E vai ter um dia aqui muito estimulante, muito legal, né? Isso. E vai ter um anjinho para eu chegar em casa. Então, quem quiser fazer mais uma vez, vai continuar os dias de morar. Doze, quatro, cinco. Doze, quatro, cinco. É isso aí, pessoal. Esperamos que você tenha gostado dessa dica. Com tudo da Efeão, precisamos gravar mais massas, né? Precisamos. Tá fazendo palma. Agora tá sentindo palma, hein? Sim. Então, não esqueça de deixar sua curtida, se inscrever no canal. Toca esse sininho e um salve a todos os amestradores aí e a você. E nos vemos no próximo vídeo. Fui. Um abraço. Oh, abraço! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí